E aí, galera? Beleza? Bom, o que eu vou falar pra vocês não são somente as palavras que já poderiam estar no dicionário, mas sim as músicas que a gente canta que já poderiam ser dessa forma mesmo. Tipo, amarelo um deserto em seus tremores. Claro que é amarelo um deserto. Com certeza não tem como ser diferente, tá, Lijavan? Tem outra música também, que é aquela macaco cidadão, é o macaco da civilização. Macaco cidadão é o macaco da civilização. Tem também uma que é gospel, que é assim, ó. Cantar é o senhor, um cântico novo, tira a cadeira da congregação. Cantar é o senhor, cantar as damas e crianças. Bom, são essas músicas então que pra mim já podem ser perpetuadas pra todo um sempre. Agora eu vou desaparecer, galera. Tchau!